Amor é amor Amor é amor De todas as formas, de todos os jeitos O afeto transforma, cura preconceitos Cultiva harmonia em tons de azul É a luta que conduz transformação Esperança emancipar Liberdade e igualdade a disseminar Amar sem precisar se esconder Amar do jeito que quiser ser Amar, só o que basta é amar Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui É o canto da diversidade Que rasga um pacto de silêncio Opressão, dor e repressão Para desatar em arte e poesia O bravo de libertação Emancipação, luta e revolução Viva a diversidade dos povos da floresta Amor é amor De todas as formas, de todos os jeitos O afeto transforma, cura preconceitos Cultiva harmonia em tons de azul É a luta que conduz transformação Esperança emancipar Liberdade e igualdade a disseminar Amar sem precisar se esconder Amar do jeito que quiser ser Amar, só o que basta é amar Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor São bem-vindas aqui Vem brincar de bode azul Ser livre pra sonhar, sorrir Todas as formas de amor Ser livre pra sonhar, sorrir